Combater a violência e o crime organizado. Com esse objetivo foi lançado em 2012 o programa Brasil Mais Seguro. O projeto experimental foi implantado em Alagoas, que na época apresentava 60 assassinatos para cada mil habitantes, o índice mais alto de todo o país. Oito meses depois, o programa registrou a maior queda da taxa de homicídios já verificada no país, 20%, e aumentou o índice de identificação dos culpados. Quase 80% dos autores dos crimes são conhecidos pela polícia. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Miki, está em Alagoas e conversou com nossa produção por telefone. Ela contou como esses resultados foram alcançados. Nós temos um leque de ações. Esse leque de ações, eles passam pela valorização do profissional com equipamento, capacitação, passam pela gestão. Então, nós criamos indicadores, metas por regiões, levando em conta a população, levando em conta a criminalidade, levando em conta o número de policiais que estarão agindo. Metas aos policiais a serem cumpridos, até mesmo de trabalho. Nós estamos trazendo também para o plano da política de segurança pública as ações de política social. Então, nós trazemos ações da saúde, da educação, do esporte, da cultura, do lazer, renda, trabalho e renda, sendo implementados nos locais com maior vulnerabilidade social e de violência criminal.